Olá, o sonho da casa própria é um desejo comum a grande parte dos brasileiros que passam anos juntando dinheiro para conseguir realizá-lo. Porém, os preços altos dos imóveis tornam quase impossível o pagamento à vista e assim a alternativa mais viável acaba sendo o financiamento. Está pensando em dar esse passo na sua vida? Então entenda como realizar esse sonho aqui no Saiba Mais. Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre crédito habitacional, contamos com a participação de Teotônio Rezende, diretor de Habitação da Caixa Econômica Federal. Ora, Teotônio, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui no Saiba Mais. Olá, Lírio. Um prazer muito grande estar aqui para falar de um tema da maior relevância para a família brasileira que é realizar o sonho da casa própria. Inicialmente, Teotônio, em linhas gerais, quais os pré-requisitos para se ter acesso ao crédito habitacional? Bom, então, dois pontos são fundamentais, ou seja, ter renda suficiente para poder pagar a prestação e não ter restrição cadastral. E nós temos uma variedade muito enorme de opções, ou seja, que vai desde uma simples cesta material de construção para financiar a reforma de uma casa ou até a construção de um imóvel para quem tem o terreno ou a compra de um imóvel já pronto, tanto novo quanto usado. Para ter mais detalhes sobre as diversas opções, a pessoa pode acessar o site da Caixa, onde ele vai verificar as opções diversas de acordo com a sua intenção e capacidade de pagamento. E, além disso, temos um simulador onde ele pode, simplesmente informando a renda, ter as informações de quanto vai ser a prestação, enfim, todos os detalhes que ele pode ter para obter esse financiamento. Temos uma pergunta do jornalista José Augusto Valerão, da Rádio Cultura Rio Grandina, a primeira emissora de rádio da cidade de Rio Grande. Olá, a minha pergunta é a seguinte. Para a aquisição da casa própria, quando é possível a utilização e o que precisa fazer o cidadão para utilizar o FGTS? Bom, o FGTS é uma importante forma das pessoas pagar a parte dos recursos próprios, a diferença entre o que é financiado e o que não é financiado. Então, para usar o recurso da conta FGTS, existem alguns requisitos fundamentais, ou seja, a primeira pessoa tem que usar o imóvel para moradia, ele não pode estar usando o imóvel nem para ceder para parentes. Segundo ponto, ele tem que morar ou trabalhar na cidade onde está comprando o imóvel e também ele não pode ser proprietário de outro imóvel naquela localidade onde está comprando e nem ter financiamento de crédito imobiliário em nenhum município do país. Então, essas são as regras fundamentais para que a pessoa possa utilizar o FGTS. Outro ponto também é que o imóvel tem que estar em um valor enquadrado no SFH, ou seja, nos casos do Distrito Federal, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, um imóvel até R$ 750 mil e nos demais estados, no máximo R$ 650 mil. Se o imóvel ultrapassar esse valor, ele não pode fazer uso do FGTS. Bom, o Danilo Falcão, de Curitiba, Paraná, ele quer tirar a seguinte dúvida. Vamos acompanhar. Durante a vigência do contrato de créditos habitacionais, há possibilidade de haver alteração nas parcelas, no valor das parcelas? Existem várias hipóteses que você pode mudar o valor das prestações. É claro, o mais simples dele, e que acontece muito, é que ao longo, muitas e várias pessoas normalmente fazem um financiamento em 25 anos, normalmente ele quita isso muito antes. Então, a pessoa, sempre que ele tem uma poupança ou mesmo do FGTS, ele faz uma amortização e essa amortização reduz o valor da prestação. Outro ponto que pode acontecer é se a pessoa está tendo dificuldade de honrar os pagamentos naquelas condições, ele pode procurar uma agência da Caixa e, dependendo da situação, ampliar o prazo de financiamento para diminuir a prestação. E, no inverso também, em que ele tem dificuldade de pagar, ele pode pedir para refinanciar aquele atraso e, consequentemente, aumentar um pouco a prestação, diluindo no prazo restante aquilo que ele não conseguiu pagar nos vencimentos corretos. Agora, outra pergunta enviada nas nossas redes sociais. Vamos ver aqui no telão. Maiara, de Ribeirão Preto, São Paulo, questiona. Bom, o fato de uma pessoa ter uma doença grave, por si só, não impede que ele obtenha o financiamento. Isso vai impactar na questão do seguro. Então, é sempre importante, quando a pessoa vai assinar a proposta de financiamento, se ele tem uma doença grave, como o caso, por exemplo, de um câncer, ele declarar que tem essa doença. Mas isso não vai dificultar o financiamento. O que vai acontecer é que, se a pessoa vier a ter sinistro por essa doença, evidentemente, ele não terá a cobertura do sinistro que cobre morte. Mas, se ele vier a morrer por outra doença ou ficar inválido por outra doença, ele terá a cobertura normal. Agora, se a doença aconteceu depois de assinar o contrato, ele tem 100% de cobertura. Mas o que é fundamental para a pessoa saber é que o fato de ele ter uma doença grave não impede que ele tenha o financiamento. Ele só tem que ter esse cuidado que, se ele vir a sinistrar por aquela doença, ele não terá a cobertura. Bom, Teutônio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos estar aqui com vocês falando desse tema. E você, se tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 6199-860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada por sua audiência e até a próxima.